O trânsito é monitorado por 10 câmeras em pontos estratégicos, a maior parte em locais de grande incidência de acidentes. Como é o caso da avenida Carlos Cunha, no Jaracati, que é uma das mais movimentadas de São Luís. Aqui as câmeras conseguem fazer um movimento de até 360 graus, registrando os dois lados da via. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, o monitoramento tem refletido principalmente na redução dos acidentes e das infrações. É a partir delas que os agentes de trânsito conseguem atender aos chamados mais facilmente. É aqui da central de controle que são repassadas as informações sobre acidentes e registradas as infrações em tempo real. Além do monitoramento dos veículos, daqui também é feito o controle do transporte coletivo através do GPS. Pelo menos 15 ônibus são recolhidos das ruas por semana devido a desvios de rota, problemas técnicos ou mecânicos. Hoje, através do GPS, nós temos como fiscalizar toda a ordem de serviço que é dada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e também fiscalizar se esses ônibus estão cumprindo essa ordem de serviço. Se eles quebraram, se eles não saíram da garagem, se eles fizeram desvio de rota. Então, tudo isso é detectado através do CCO. E caso sejam detectadas essas infrações, nós tiramos de imediato as multas que cabem às empresas, aos consórcios. A SMTT informou que serão colocadas mais 20 câmeras, dessa vez destinadas aos bairros mais populosos e que têm maior fluxo de veículos. A implantação deve iniciar até o mês de dezembro. A implantação deve iniciar até o mês de dezembro.